Música Nesse teu corpo gostoso Eu derramo o meu amor Na cama ele se derrete manhoso Precioso como uma flor Lábios fofos em abritos Palavra carícia silenciosa Sena de muitos atos Erros do amor Maravilhoso Eu dormi Hoje canto Essa memória Glória Desse amor Que eu perdi O teu amor O teu amor Lábios fofos em abritos Sonhos Sonhos Maravilhos O desafio que doem nossas vidas No teu corpo colado eu dormi Hoje canto essa memória Deste amor Que eu perdi O teu amor Deste amor Eu perdi o teu 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 amor